Olá meus amigos, amigas, família, resistindo esse trecho da cidade de Caíbas até a L-110 E uma das coisas que me chamou a atenção, tem muito poste aqui, as margens dessa estrada, vocês podem ver aí Muitos postes aí, poste bem próximo a pista e poste também depois desses outros postes, tem mais postes também aí, esses maiores Há pouco tempo, a Equatorial está na obra aqui de uma subestação de energia Com isso, colocou aí, calaram aí bastante postos Vocês que vêm de outras cidades, de Alagoas, de outras cidades, de outros estados, vão estar aí Você vai admirar um pouco o tanto de poste que tem nessa chegada aqui de Caíbas 25 quilômetros até a cidade de Alapiraca É o canal Viajando nas Estradas de Alagoas O Youtube é no Instagram Filmando as belezas de Alagoas, pontos turísticos Comida típicas, cultura e muita imagem Povoado, cidades Sempre junto com todos Dessa estrada já fica, a quantidade maior de postos já fica à direita Minha direita Mais na frente eu vou estar passando pela mineradora Vale Verde Foi instalada há pouco tempo, gente, aqui no município de Caíbas A obra deles não para, viu? Aí, ó Fica à minha frente aqui, ó Mineradora Vale Verde Vocês aí, ó Nessa imagem aí, ó As montanhas aí de areia, pedras Esse aqui já tá sendo tirado aí do... Capturar aí o minério Fica à minha direita aí, gente Bom, essa aqui é a entrada, viu? Da mineradora Vale Verde, ué? Vocês já tem noção desse paredão Que já está aí Viajando ou resistendo aqui, viu? Olha aí, ó A galera na obra aí, ó Instalando os postes É poste demais aí, viu? As pessoas aí Não estão gostando Sendo instalado nos terrenos aí, particular Isso aí Vou finalizar esse vídeo Até o próximo Se inscreve no canal Tamo juntos